No começo eu entendia, era só cama, não tinha amor Lembro quando você dizia, vou desligar porque ela chegou E a gente foi se envolvendo, perdendo o medo Não tinha lugar e nem hora pra dar um beijo O coração não tá mais aceitando, só metade do seu te amo É uma ciumeira atrás da outra, tem que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante, na verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra, tem que dividir seu corpo e a sua boca